A partir de segunda-feira, por determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal, o BOP vai usar câmeras nos uniformes. Veja. Mais de 11.200 câmeras corporais já estão em uso por policiais militares do Estado. Mas o BOP ainda aguardava a implantação dos equipamentos. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que também indicou que as imagens sejam armazenadas e compartilhadas com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as vítimas de violência policial. O objetivo é reduzir a letalidade durante as ações. Também as viaturas devem conter câmeras com GPS. E por fim, é sempre bom lembrar que não adianta implantar as câmeras se não for garantido o acesso às imagens quando elas se fizerem necessárias. Na semana passada, uma operação do BOP terminou com três mortos no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Segundo a PM, as equipes foram recebidas a tiros e revidaram. Mas estas imagens mostram os suspeitos com as mãos amarradas no chão de uma casa. Os policiais, que também aparecem nas fotos, não tinham câmeras nos uniformes. Na ocasião, um policial militar que estava em um blindado foi morto. A Delegacia de Homicídios e a Corregedoria da PM investigam o caso. O governo do Rio chegou a recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, alegando que as câmeras corporais colocariam em risco a segurança dos agentes por revelar táticas da polícia. Mas em junho do ano passado, o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin. O monitoramento nas fardas dos policiais começou em Santa Catarina, em 2018. Atualmente, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro, outros três estados do país também contam com a tecnologia. Em São Paulo, as câmeras começaram a ser usadas em 2020. Mas o governo afirmou que não pretende expandir o monitoramento. A gente não pode pensar segurança pública somente com o número de policiais e número de viaturas. O policial é uma das ferramentas da segurança pública. A tecnologia é uma outra ferramenta da segurança pública que melhora a prestação do serviço policial. Esse é um caso polêmico. Você sabe que nos Estados Unidos, as viaturas policiais, os uniformes, tem tanto que a gente tem muitas imagens que a gente acaba recebendo e mostrando para vocês da ação da polícia. Esse é um debate que ainda está começando. Tem muita coisa para ser falada sobre isso, mas a gente vai acompanhando e colocando esta informação para você, até para que você possa opinar e participar.